Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje vamos falar sobre as atividades formativas do Porto Alegre em Sena e também de outras dicas culturais. Este mês o Teatro São Pedro completa 30 anos de reabertura e para comemorar a data ele está apresentando um repertório de espetáculos gaúchos. Entre os convidados está a peça Natalício Cavalo, que faz a sua apresentação amanhã. E para conversar conosco, temos aqui a diretora da peça Patrícia Fagundes, da Companhia Rústica. Tudo bem, Patrícia? Tudo bom, né? Companhia Rústica, que este ano comemora 10 anos de atividades. 10 anos da sua fundação, é. A gente teve um primeiro semestre super agitado, a gente concentrou várias atividades, teve Cidade Proibida, teve todo o repertório da companhia no palco giratório, no festival em maio. A gente viajou pelo interior com o Natalício Cavalo, com o Clube do Fracasso. A gente viajou só com o Natalício, foram duas turnês diferentes, né? A gente teve no festival Tiat Rua também, onde a gente apresentou Cidade Proibida aqui na frente do morro. Aqui no Morro Santa Tereza, né? Foi super bacana. Perto da TVE aqui, que foi uma experiência muito legal, diferente, né? É legal também sair dos lugares onde a gente está sempre sediado, né? Onde a gente habita normalmente. E agora, finalizando as atividades desse semestre, tem essa apresentação no projeto Jogo de Cena, do Natalício Cavalo, no nosso queridíssimo Teatro São Pedro, que é um lugar que a gente habita, assim, e com muito carinho. É um teatro, eu acho, que faz parte da arquitetura sentimental da cena de Porto Alegre. E ele é, ele tem uma, ele é antigo, mas ao mesmo tempo ele é tão bom para essas proximidades que a cena contemporânea propõe, né? Então, a gente gosta muito de estar no São Pedro. Deixa eu ver. É o terceiro espetáculo da Companhia Rústica que está ali. E Natalício Cavalo é a primeira vez, então a gente está bem contente com a apresentação de amanhã. O Natalício Cavalo, que é um espetáculo que também ganha muitos prêmios, né? Vocês foram premiados com o melhor espetáculo do Primo Brasquim do ano passado, do Porto Alegre em Cena, que é tema de um outro bate-papo daqui a pouco, depois do intervalo. E vocês estão nessa trajetória, né? O espetáculo, ele começa de uma maneira e vai seguindo o seu rumo, né? Quando tu crias um espetáculo, tu tem ideia de como é que ele vai caminhar? Não, acho que não. A gente tem expectativas, né? Eu acho que espetáculos são um pouco como filhos. Eu estou nessa nova carreira de mãe também, que eu tenho uma filha de um ano e dois meses. Mas eu acho que a gente não pode determinar, é muito difícil, questões como a receptividade do público. Ainda que tu possa ter uma ideia e pensar, porque dizer que a gente não pensa no público seria um delírio. Porque a gente faz teatro para as pessoas, né? O espectador é parte integrante total, assim, do que a gente está fazendo. A gente faz querendo um estado de encontro com o espectador. É o que a gente propõe nos vários espetáculos da companhia. A gente está vendo imagens do espetáculo que nós pegamos da página de vocês no YouTube, né? E vocês fazem um trabalho, Patrícia, que tem uma pesquisa muito a ver com um pouco das tuas memórias, né? Nesse espetáculo, sim. Nesse espetáculo, sim. Aí está a trilha do Arthur de Faria, que é muito bonita também. O Arthur, eu acho que é um excelente compositor de trilha sonora, que ele tem uma experiência vitória nisso. Esse espetáculo, a história dele é baseado na história do meu pai e nas minhas memórias dele, né? Também é um espetáculo... Eu acho que os últimos espetáculos da Companhia Rústica, aliás, todos foram, assim, atravessados por essa questão de memória. O Natalício é o segundo espetáculo da trilogia festiva, que começou com o Clube do Fracasso, que aí são mais as memórias dos atores em torno desse tema, né? Do fracasso. E o Natalício tem a memória da história de uma vida que a gente nunca sabe exatamente como foi e a memória da experiência da morte também, né? Da morte de alguém muito querido. Então, sim, trabalha com as minhas memórias, misturado com as memórias desse universo do Pampa, que é a primeira vez que eu me atrevi a visitar, né? Porque eu acho que é um universo muito carregado de clichê. Eu sempre tive medo, apesar de fazer parte de mim, de me compor como pessoa no mundo. Ai, colocar na cena, né? É um pouco perigoso. Mas eu acho que no Natalício tem, assim, uma delicadeza em relação a essa referência do Pampa, né? E uma outra característica que a gente pode observar no espetáculo também é a mistura de várias mídias, né? Vocês também trabalham com música ao vivo, projeções. Sim, sim. Isso é uma característica do que a gente vai fazendo. Música ao vivo tem desde Macbeth, que foi o primeiro espetáculo da companhia. Apesar que não ficava claro que tinha, né? Os meninos tocavam carrom ao vivo, misturado com a trilha sonora. Sonho de uma noite de verão era completamente ao vivo, né? Toda, não tinha nada gravado. E a Megera já misturava trilha ao vivo, trilha já gravada. Mas todas foram criadas especialmente para os espetáculos, né? Então, a gente vem trabalhando com a Simone Haslan, com o Arthur de Faria, com a Mônica Tomasi, com o Marcelo Delacroix, músicos super potentes, né? Na cena gaúcha, o que é muito legal é essa troca. E com o vídeo a gente começou desde 2010 a trabalhar, que também é legal, porque esse diálogo entre artistas e artes, né? Entre diferentes linguagens que permanecem como elas, mas estão ali juntas no palco, criando uma outra coisa, que é a peça. E a própria companhia também criou uma trajetória de fazer espetáculos de sala, né? De dentro, de espaços, e também espetáculos de rua, né? Isso é muito legal, porque eu acho que amplia o leque de possibilidades de pesquisa, inclusive. Com certeza. Eu costumo dizer uma coisa que eu não tenho nenhum compromisso com monogamias artísticas, assim. Essa promosquidade que existe hoje na arte contemporânea, que a gente transita entre linguagens, entre artes, e transita entre possibilidades, eu acho que eu tento fazer isso e a companhia, entre possibilidades do que fazer de teatro hoje, que é tão amplo, que é tão diverso, que é tão polifônico, assim, que eu tenho muitos desejos, por exemplo, e tem outros. Tem uma coisa que a gente só fez uma vez, que foi com o Pandolfo, que é um espetáculo infantil, né? Também eu tenho vontade de revisitar essa possibilidade aí de peça infantil. E a rua é uma experiência muito prazerosa, muito intensa, é outras relações com o público também que a gente consegue, né? Patrícia, obrigadão pela tua participação aqui. Muito obrigada, Niltinho. Lembrando, então, que Natalice Cavallo pode ser visto amanhã, nove horas da noite, no Teatro São Pedro. Mas, Patrícia, amanhã tem também sessão de autógrafos aqui em Porto Alegre. O Antônio Belevois vai estar lançando o disco Samboleria. E a sessão de autógrafos vai rolar nesta sexta, a partir das sete horas da noite, na Palavraria Livros, que é o único lugar da cidade onde se encontra o disco físico. O cantor e compositor também vai bater um papo sobre o disco com o público e dar uma palhinha de algumas músicas do CD. Você está vendo agora imagens da entrevista cantada que Antônio Belevois concedeu recentemente sobre o disco. E nós vamos apresentar esse material na próxima quarta-feira, dia 25, aqui na Estação Cultura. Então, reforçando, amanhã tem sessão de autógrafos do disco Samboleria, na Palavraria, que fica na Rua Vasco da Gama, 165. O Estação faz um breve intervalo e voltamos em seguida para falar das atividades formativas do Festival Porto Alegre em Sena. Um instante só. Um instante só.